Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a Lava-Essac Electrolux Ultimate Care 11kg lavando um cobertor de casal. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar um cobertor de casal aqui na Lava-Essac Electrolux Ultimate Care 11kg. Vou mostrar pra vocês a etiqueta dele, ó. Deixa eu deitar aqui. Aqui é um cobertor de microfibra da marca Jolitex Ternil. Tem aqui atrás as medidas dele, ó. Ele tem 1,80 por 2,20. E tem aqui as instruções, né, de lavagem, que são instruções de conservação, tá escrito aqui. Ó, aqui a temperatura é 30 graus, tem um risquinho embaixo. Então é um processo suave, não alvejar, não secar. Mas, se você precisar secar, você pode secar em baixa temperatura. Não tem problema. Aqui tá mandando secar na vertical, né. Não passar e não lavar a seco. Hoje, na verdade, eu vou só lavar. Vou pegar ele então, colocar dentro da máquina. Agora, então, eu vou abastecer a gaveta, né, com os insumos. Pra lavar esse cobertor, pessoal, ele é um cobertor de microfibra, como vocês viram, tá escrito lá na etiqueta. E microfibra é um tipo de tecido, né, um tipo de fibra que limpa muito fácil. Então você não precisa usar um sabão poderosíssimo. Você pode usar, inclusive, sabões que sejam específicos pra roupas finas, delicadas, que vai limpar super bem o seu cobertor e ainda vai preservar ele. Hoje eu vou usar esse daqui, ó. O novo Lava Roupas Homo Roupas Finas e Delicadas BB. Ele é um produto, na verdade, desenvolvido pra lavar roupas de BB, mas não só, exclusivamente, roupas de BB. Ele também é pra roupas finas e delicadas. E ele tem um perfume delicioso. Eu já usei ele na lavagem de roupas sintéticas, gostei muito. Achei que ele tá fazendo menos espuma do que os demais produtos da linha, né, que tem lá o Lava Roupas Finas e Delicadas Original, Detox, Coco. Aqueles lá eu achei que fizeram muita espuma. Esse daqui tá fazendo pouca espuma. Vou usar ele e vou usar o novo Amaciante Comfort tradicional. Esse daqui é o Explosão Azul, né, ele não é um produto concentrado. Na verdade, ele é um produto diluído. Agora ele vem nessa embalagem de 3 litros. Vou usar, então, esses dois produtos. Vou abrir aqui a gaveta da Ultimate Care 11kg. Lembrando que aqui é sabão pra pré-lavagem, aqui sabão pra lavagem principal e aqui amaciante. E tem essa travinha aqui, se você for usar sabão líquido, você fecha a travinha. Se for usar sabão em pó, você abre a travinha. E quando for programar pré-lavagem, precisa usar, obrigatoriamente, sabão em pó nos dois compartimentos. Está escrito lá no Manual de Instruções. Vou, então, colocar aqui o Amor Roupas Finas e Delicadas, BB. Vou colocar uma quantidade aqui média. Vou chegar até os 60ml. Ele tem ali marcações. Eu cheguei nos 60ml ali. E vou colocar uma macia de Comfort. O ruim dessa embalagem é que ele não tem tampa dosadora, né. Eu esqueci de pegar uma tampa pra dosar. Mas vou colocar ele aqui no compartimento da máquina. Como ele não é um produto concentrado, vou colocar até a marcação Max. Vou fechar a gaveta e vou programar a lava e seca. Pra lavar o cobertor, pessoal, eu vou usar o programa Cama e Banho. Vou ligar a lava e seca. Pra vocês, pessoal, que estão aí, parece que os números, né, tá meio que piscando. Meio que, pra mim, aqui ele tá normal. Ele fica assim por conta da câmera, tá bom? Então, vamos lá. Padrão do programa. A temperatura da água fria. Você pode selecionar entre 60 graus, 50, 40, 30 e fria. Eu vou deixar no 30 graus, que é a temperatura que tava marcada como máxima lá na etiqueta, né, do cobertor. Aqui, centrifugação, padrão 800. Você pode colocar em 600, 400. Não centrifugar, aqui ela drena, mas não centrifuga. E aqui, 1200 RPM. Eu vou deixar em 1200. Ela não deixa a lava e secar nesse programa. Se eu toco aqui no modo, né, que eu quero lavar e secar, ela não deixa. Depois, se eu quiser secar essa cobertora em baixa temperatura, eu consigo programar somente secagem. A função Intelligent Wash tá ativa. Se eu quiser, eu posso tirar. Mas eu não vou tirar, porque ela é fantástica. Eu vou deixar ela aí. Vapor, esse programa não aceita. Na verdade, ele não deixa combinar vapor com o Intelligent Wash. Mas, mesmo que não tivesse essa função, esse programa, né, o cão em banho, não aceita vapor. Pra lavagem, ó, esse programa também não aceita. Se precisasse fazer, teria que ser separado. E, então, agora, só me resta tocar aqui no iniciar, pra máquina iniciar. Vou tocar aqui no pausar. Na verdade, no iniciar e pausar, né. Como que ela inicia com uma drenagem, pessoal, né. Se tiver algum resíduo de água da lavagem anterior, ela vai drenar. Enquanto esse cursor fica correndo aqui, ó, é porque a máquina vai encher de água. Vai fazer a etapa, perdão, ultramix, que é a diluição do sabão. Ela vai detectar a sujeira, né, a sujidade aí da água no início da lavagem. E depois, então, quando esse cursor parar de correr, ela vai redefinir o tempo de acordo com a quantidade de sujeira, né, que ela detectou na água. Ela vai reprogramar o tempo de lavagem. E vai programar, então, só o tempo aí certinho, pra máquina fazer a lavagem perfeita. Ela começa piscando a etapa lavagem, daqui a pouco ela começa a piscar o ultramix. Essa camisetinha aqui, pessoal, ela tá indicando que, por enquanto, né, nos primeiros 15 minutos, na verdade, a gente pode pausar a máquina e abrir a porta pra adicionar roupas. Passou dos 15 minutos, esse símbolo apaga. Aqui a máquina tá indicando, ó, o app control acendeu, a máquina tá com o Wi-Fi ativo, eu posso controlar ela pelo app. Ela já tá adicionando um pouco de água. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, enquanto eu ia lá arrumar a câmera, pra vocês verem lá embaixo, ela começou a piscar a etapa ultramix, olha lá. Então, agora ela tá adicionando água pra diluir o sabão. A água com o sabão vai escorrer pra uma bomba, ela vai fazer a diluição lá durante alguns minutos, e depois ela vai jogar esse sabão nas roupas. Já diluído, né. Ah, e ela faz isso com o amaciante também, viu, pessoal. Olha aí, pessoal, agora ela tá jogando o sabão, né, já diluído em água na roupa, que agora, no caso, é no cobertor. E é legal porque o ultramix, ele dura mais ou menos uns 3, 4, 5 minutos, e o tempo fica congelado no painel, ela tá lá em 1 hora e 59. Ela faz a diluição lá, é legal que até se for sabão em pó, o sabão sai perfeitamente diluído. Aí ela joga o sabão dentro da máquina, dentro dos tambores, né, junto com as roupas, em cima das roupas, já tô falando besteira. E agora ela vai encher de água. A recirculação dela é linda, pessoal, ela faz toda a diferença, né, a recirculação em uma máquina front-load faz sempre toda a diferença. molha a carga muito mais rapidamente, mantém a mistura, né, da água com sabão amaciante homogêneo o tempo todo na roupa, enxágua melhor, na hora do enxágua ela consegue remover os resíduos de sabão melhor da carga. Se é uma carga volumosa, como um cobertor, um edredom, ela consegue molhar a peça por inteiro muito mais rápido do que uma máquina que não tem recirculação. É sensacional. Ela vai fazendo essas pausas mesmo na entrada de água, é normal. Então, vamos lá. Eu tô achando que vai faltar sabão lá, pessoal. Eu vou abrir a gaveta. Como os compartimentos, né, são lado a lado, não tem um compartimento atrás ou na frente um do outro, eu posso abrir a gaveta mesmo com ela em funcionamento. Vou despejar mais um pouquinho de sabão aqui no compartimento de sabão pra lavagem principal. Vamos lá. Nessa fase, pessoal, ela ainda tá detectando a sujidade da roupa e ainda tá adicionando água. Agora tá marcando uma hora e cinquenta e quatro. Eu vou mostrar pra vocês lá de pertinho. E o cursor ainda tá correndo. Embaixo do tempo. E aí, eu vou mostrar para a sujidade da roupa e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. E aí, pessoal, agora ela deve redefinir o tempo. Ó, tava numa hora e cinquenta e quatro, caiu para uma hora e quarenta e quatro. E o cursor parou de correr embaixo do tempo. Esse programa, pessoal, ele tem tombamentos curtos, né? Porque é pra itens volumosos, como o dedo, os cobertores. Olha aí, viram que os tomamentos são curtos. Embora ele seja cama e banho pra toalhas, eu não gosto de usar ele. Eu gosto de usar o pesado. Pesado é fantástico pra lavra toalhas. Pesado é fantástico. Pesado é fantástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A quantidade de sabão está perfeita. Olha a espuma aqui, pessoal. Formando aqui na recirculação onde está caindo a roupa e aqui. Olha a espuma. 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 Olha lá. Já está adicionando um pouco de água. Olha a espuma. 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 um com um pouco de água e tudo. Also na água e tudo o ícone que fica piscando ali é o azulzinho da lavagem. Ele vai ficar um bom tempo piscando. Ele vai ficar um bom tempo. Ele vai ficar um bom tempo. Nesse enxágue, ela fez a verificação da quantidade de resíduos de detergente que tem na água para determinar como serão aí os enxágueos. Ele vai ficar um bom tempo. Ele vai ficar um bom tempo. Ele vai ficar um bom tempo. Bom pessoal, ao som do caminhão de gás, ultra gás que passou aqui, a máquina inicial de drenagem, eu volto com ela para fazer o último enxágue, mas vou mostrar para vocês o display, está marcando uns 50 minutos, está piscando o ícone de enxágue. E aí 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 Vamos lá. 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 Esse barulho pessoal que vocês estavam ouvindo é o barulho do freio do motor dela. Vamos lá. 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 Vamos lá.